Oi gente, tudo bem? Agora é a tardezinha aqui na minha cidade, não sei que horas você vai assistir. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou Melissa, eu sou mãe, sou escritora, sou autora de seis obras publicadas, já muitas terminadas que ainda esperam fila para a publicação, muitas obras de informação, eu amo o que eu faço, eu sou artista, eu sou cristã, eu sou autista, nível 1, sou super dotada, tenho altas habilidades, eu tenho hipersensibilidade, que é algo que não é muito legal, não, e você é bem-vindo aqui. Hoje eu estarei falando do meu processo de criação. Eu já fiz isso hoje, estou empolgada a falar mais um pouquinho. Então, eu coloquei o vídeo aí para vocês do processo de criação, faz tempo que eu não fazia um vídeo para a playlist, o processo de criação, tem vários vídeos nessa playlist, assista. Se você gosta de ler, você pode entender um pouco como é o processo de criação de um escritor, né? E claro que cada escritor tem o seu processo individual de criação, né? Escrever me faz sentir viva, sabe? É uma das maiores coisas da minha vida, com certeza é isso. Eu lamento só pelos tempos que eu fiquei sem escrever, né? Eu digo que ficar sem escrever me adoece, porque é como deixar de ser o mesmo. Se você não assistiu ainda, eu fiz o vídeo Simbiose, que fala, eu falo um pouco, né? Que eu estou tentando retomar uma história, que é o primeiro livro que eu publiquei, né? Que é a continuação, que é A Lenda das Mulheres Proibidas 2. Eu conto, assim, vários detalhes dessa história, inclusive da criação, do sonho que eu tive. E daí eu realmente consegui dar continuidade, que eu já tinha escrito já, bastante até, da história. E eu vou dar detalhes de uma coisa, assim, muito intrínseca minha, muito individual do meu processo, né? Que eu tenho um livro que ainda não foi publicado, que tem a parte 1 e tem a parte 2, que eu ainda não terminei, ou já terminei a parte 2, ou estou na 3. Enfim, é um livro que eu gosto muito, que fala um pouco dessa maneira minha de ver a vida. E eu escrevo assim, passei a escrever assim. Esse livro, que eu não publiquei ainda, não vou falar o nome, não gosto. E aí, eu vou falar uma coisa, assim, bem pessoal, assim, que é... Eu nunca conto nada dos livros antes de publicar, não gosto. Eu vejo, assim, o meu processo de criação como fazer de uma pérola, né? Algo que tem que ser fechado, como um feto dentro da gente, né? Eu lembro de perguntar, por exemplo, o exame de DNA é algo que não se faz enquanto você está gestante, espera a criança nascer, né? Porque é invasivo, né? Perigoso, né? Mexer a criança. Então, assim, o processo de criação é como isso, como gerar uma vida, então gera um livro, então... Sempre que eu falar aqui, eu vou falar dos livros que já foram publicados, e quando eu falar de algo que ainda não está pronto... Claro, eu não vou abrir aqui a história para vocês, né? Eu vou falar de algo genérico. Mas existia uma pessoa na minha vida, e isso me deixa emocionada de falar, né? Que é a minha mãe. A minha mãe, ela sempre queria saber das histórias, né? Como andavam as histórias, como eram essas histórias... Então, ela me cobrava um pouco de saber, e eu dizia... Mãe, não posso contar, não posso, não gosto de contar. Mas, né? De tanto ela insistir, já que ela queria saber tanto, né? Eu contava para ela. E um pouco... E aí, quando eu contava, ela ficava uau, sabe? Então, de onde você tirou isso, né? E ela gostava, e... Enfim, eu guardo essas lembranças para sempre, né? Desse... Desse interrelacionamento com a minha mãe. Aí, se inscreva no canal, curta o vídeo, vem comigo, rumo a 3K para mais, né? Eu sei que muita gente não gosta de ler, né? Infelizmente... Desde o primeiro livro, na verdade, eu vi muito. Mas eu não gosto de ler. Não leio nenhum livro, né? Mas isso nunca me... Me desincentivou, né? De escrever. Até porque eu não escolhi isso. Eu fui escolhida. O chamado, você não escolhe, né? Você é escolhido. Daí, eu quero dizer, assim, que eu escrevi, dei continuação na história. E daí, uma coisa que eu reparei, que eu poderia contar para vocês, do meu modo de escrever, é que... Vamos ver como que eu vou conseguir colocar isso. Sem abrir a história. É assim... Eu coloco um termo, né? Como eu disse em Salmos. Acho que foi uma dessas palavras que eu fiz. Um termo, um acontecimento, uma situação no futuro. É algo importante, né? E tem isso. É certo isso. E... Daí, tem algo lá atrás, no passado. É... Eu quero que você imagine uma linha, né? Daí, tem esse termo aqui. E tem esse outro aqui, no passado. Imagina que a sua vida é esse passado. E daí, tem esse termo no futuro. Que você não sabe o que é. Mas já está escrito. Daí, tem tudo isso no meio. E foi isso que eu fiz na história. E aí... Eu estou com isso... Eu inicio a história com isso. Eu inicio a história com o futuro. Daí, eu vou lá para o passado. E daí, eu estou caminhando aqui. Aí, eu tenho que... E assim, é... Uma das coisas que eu trabalho nesse outro livro. Que eu não vou dizer o nome. Que já... Acho que a primeira e a segunda parte já estão prontos. E talvez eu irei uma coisa só. Até a terceira junto. É... Que o futuro, né? Como esse termo que já está escrito. Ele vem aqui... E ele puxa. Vem para cá. É... O futuro... Determina o passado. Então... É... É... Começa a acontecer uma pressão nesse passado. Para que ele venha... Para a direção certa. Que é... Para que aconteça isso. Nem sei se é para que aconteça. Porque isso aqui já aconteceu. E... É difícil de explicar. É... Então... Existe algo... Né? Aqui no futuro. Eu começo a história com isso. E daí, eu tenho que andar com os personagens. Até aqui. É... É como se as coisas começassem a se afunilar. Para... É... É... O caminho estreito. Eu não sei. As coisas começam a se afunilar. Para que isso aqui. Como se fosse algo profético. Fosse uma... Realidade. E na verdade é, né? O livro. É... É... A segunda parte começa. Isso já é real. E daí... Esse passado aqui vai... Vai sendo puxado. Para... Isso aqui. E daí... Uma das coisas que eu comecei a trabalhar de forma intuitiva. Nesse... Outro livro, né? E eu tô com saudade dele, né? Desse livro. Eu tenho saudade dos personagens. É... O futuro determina o passado. Então, sim. Um grande evento no futuro. Né? Faz com que as coisas venham, né? E corroborem, né? Com isso aqui. Porque isso é necessário. Então, todo o passado vai corroborar para a formação disso. Porque isso é certo. Então, é como se esse passado estivesse assim, bem genérico, solto. Sabe? Você pode fazer qualquer coisa. Os personagens, né? Tão ali, tendo suas próprias escolhas. De repente, uma pressão. Uma pressão, uma pressão. Sei lá. Tô vendo, assim, uma dor de parto, né? As crises, as... E que gera essas... Essa grande transformação. Que, na verdade, isso aqui é que tá puxando bem pra cá. É difícil de explicar isso. E eu comecei a ver um pouco a vida assim e também a escrever assim, né? A acreditar que existem momentos que são grandes ocasiões e que vão puxar as coisas. Eu não sei explicar. É como se esses grandes eventos, né? E eu falando já, imaginando já. É legal isso. É... Sei lá. Eu tô imaginando, assim, que grandes eventos têm uma grande massa. E como uma grande massa tem um poder de atração maior. Aí, eu não sei. Só imagino, né? E... Então, eu muitas vezes eu faço isso. Eu crio algo no futuro, na história. E daí, eu vou lá pro passado e... Eu já fiz isso várias vezes. E daí, eu vou... Puxando. Pra esse big momento. Big momento. É um grande evento. Um dos meus filmes favoritos. É... Te amarei para sempre. Né? Que é... Acho que em inglês é... As viagens da minha esposa. Alguma coisa assim. É... 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 E... Tem um... Uma foto do vídeo, do filme, né? Que eu gosto muito. Que é... É... Não sei se você já assistiu esse filme. Assista. Que tem ela criança, né? E ela está com uma manta vermelha. Eu gosto muito dessa cena. Porque o limite do amor. A minha personagem, ela tem uma manta vermelha. Né? Que ela usa bastante. E... Ela está sentada no gramado com ele. E na verdade, ele é o esposo dela, né? E daí... Eu não sei. Tem uma das frases do filme que diz, né? É... É... Eu sou o grande evento da sua vida. Algo assim. E é bem legal. É lindo esse filme. É lindo. Ah... É... Tem um detalhe que... É... Eu ganhei um livrinho. Mini livro. Que é sobre escrever bem, né? E estava lendo. E daí a escritora começa assim... Dizendo, né? Acho que ela é... Tem doutorado e tal. Mas... Ela começa o livro dela de uma maneira que... Eu já começo negando, né? Como... Uma boa... Do contra que eu sou, né? Uma boa... Tis... Superdotada. Que ela diz... Que é angustiante... É angustiante pra todo mundo, né? Quando você pega... Ali... Uma nova página... É... Com... A seta ali do mouse, né? Piscando. Ou você pega uma folha de papel... A folha de papel toda em branco... Você tá ali com a caneta. E é como se essa folha de papel olhasse pra você aí. Vai escrever ou não vai? Porque eu tenho coisa mais importante pra fazer. E ali também no computador é o mesmo questionamento, né? Daí ela diz assim que é muito angustiante essa sensação, né? Que dá diante de uma tela em branco, de uma folha em branco. E... Olha... Nem todo mundo vai viver as experiências da mesma maneira. Como eu não escrevo por obrigação... A verdade é que uma folha em branco... E um cursor piscando... É uma sensação de prazer pra mim. Uau! É maravilhoso. Na verdade, toda vez que eu pego... Esse é o problema, né? Não é um problema. Na verdade, é uma solução, né? É essa multiplicidade de livros que eu escrevo ao mesmo tempo. É essa vontade de começar uma nova história. Né? Porque assim... Eu não posso escrever por escrever. Né? Eu tenho que sentir... Eu sinto as histórias no meu coração. Sabe? Eu sou... Né? Escrevo por inspiração. Eu sofro junto com o personagem. Eu fico feliz junto. E... Então, assim... Quando o cursor está piscando... Ou tem uma folha em branco... É o meu grande prazer aqui. Entende? Então, eu... Pelo contrário. Eu sempre quero de novo essa folha em branco. Esse cursor piscando. Para que eu possa começar... Entende? Criar algo novo. Porque às vezes uma história esgota, né? E por mais que eu vá criando novas páginas... Novos livros... Novos... E sabe? Eu sempre tenho a impressão de que eu preciso criar outro. Tem muitos temas que eu prometi... Porque eu prometo fazer... Né? Isso é algo meu com Deus. Ah, eu prometo que vou... Falar sobre esse tema. Que é uma luta literária, né? Como eu sempre digo. Só que há uma infinidade de livros começados já. E há as lutas da minha vida diárias. Né? Lutas materiais, emocionais, espirituais. E eu realmente não dou conta. Então, muitas vezes eu fico até... Deprimida. Por dizer... Ai, me perdoo. Porque eu não estou dando conta. E eu sei que eu prometi começar esse livro. E até agora nada. Já se passaram anos. Né? Então, tem várias coisas que eu realmente prometi. E não comecei ainda. É... Eu sei que sempre que eu vou publicar um livro, as pessoas acham que é rápido demais. E pra mim está lento demais. O meu processo de criação, pra mim, está lento. Né? É... Por causa... É... Que eu sei que eu tenho... Pendências. Não sei se são... É... Promessas, né? Que eu faço. Que eu vou falar sobre esse tema. E... Mas graças a Deus que alguns bloqueios eu já estou quebrando. Porque, assim... Tem livros que eu quero muito escrever. Né? Tem temas. Mas, às vezes, por eu estar conectada demais nesse tema. Tipo... Ai... É... Digamos que eu estivesse falando com o próprio tema. Ai, tema tal. Você... Tem todo o meu coração. Você... É... Eu sinto completa conexão com esse tema. E eu quero muito, sabe? Meu grande sonho é escrever sobre esse tema. Mas, por eu querer tanto... Eu não me sinto preparada. É isso. Então, eu rejeito temporariamente isso. Não por não querer, mas por querer demais. E não me sentir preparada para isso. E sentir... É isso. Eu não me senti preparada. É... Só que algumas coisas, como eu disse, né? Que, às vezes, quando eu pego uma tela branca com o cursor, eu falo... Ai, hoje eu não quero escrever nenhuma história dessas antigas. Porque eu tenho que reler sempre. Para me conectar com os personagens. Com a história e tal. E, às vezes, eu não quero. Sabe? Eu quero... Sei lá. Abrir e criar qualquer coisa ali. Uma história nova. Que não haja conexão ainda. É... Eu não sei o que fazer com os personagens. Às vezes, eles estão numa situação, assim... É igual a vida da gente. Numa situação, assim, que você não sabe como continuar, entendeu? Como ir para frente. Como fazer dar certo aqui. Daí, eu abro um ovo. Só que, quando eu começo a escrever... E aí, eu falo que Deus me pega, né? Porque eu... E aconteceu, assim, né? De eu entrar em temas que eu disse... Ai, eu nem sei daqui a quanto tempo eu estarei pronta para escrever sobre isso. Talvez 5, 10, 15, 20 anos. Se eu escrever. Se eu me sentir pronta. Digna para isso. Sei lá. E aí, simplesmente, as coisas, né? Mas tem outros que eu quero, né? Mas, assim, quanto mais aquilo é importante para mim... Porque eu tenho hipersensibilidade, né? Às vezes, eu escrevo chorando. Eu sou muito, enfim... Eu me envolvo com a história. E... É mais difícil, né? É a procrastinação, ainda. É... Eu tinha pedido para Deus uma palavra sobre essa questão do presente, passado, futuro, né? Porque eu tenho um termo no futuro. Algo aqui no passado e esse meio que está aqui... Eu não sei o que tem no meio para que isso aconteça. Existe muita história ainda no meio, né? Esse conteúdo está no oculto, né? Que nas minhas histórias eu vou preencher isso. E é incrível como as coisas vão preenchendo... É... E tudo vai fazendo sentido, né? E acredito que nas nossas vidas também, Deus já planejou grandes eventos para a nossa vida. E daí, Deus me deu... É... Jesus me deu a passagem da videira, né? Que lhe diz... Esteja preso, né? Em mim, né? Para que dei bons frutos. É... E daí, quando ele deu isso da videira, é como se eu tivesse visto o fruto como a própria semente, a própria folha, a flor e... Enfim... Tudo. Entendeu? É... Como a foto que eu coloquei da linha, né? É... Essa linha de conexão, é... Como se José, né? Tinha um grande evento no futuro. Ele tem um sonho, né? Que aquilo era certo. E tinha ele no passado. Desculpa. Tinha José no passado, né? Tinha o sonho dele no futuro. Das grandes coisas que iriam acontecer com ele. E daí, como se puxasse essa linha, né? Até que esse futuro, esse grande evento acontecesse, né? É... É tão complicado de entender isso. É... A Lenda das Mulheres Proibidas, né? A Lenda das Mulheres Proibidas, né? Que esse é o segundo livro que eu estou escrevendo, o número 2, a continuação. Fala de Mulheres, é... E isso é algo que eu só fui entender recentemente, porque eu ia escrevendo e escrevendo e não entendia exatamente quem eram elas, porque eu ia tendo a intuição, eu ia escrevendo, baseada no sonho que eu tive, né? De que eu era uma... Casada com um rei, muito cruel. Tão cruel... É... Mas muito cruel. Quando eu digo cruel, eu tava pensando hoje o que eu disse pra vocês e não foi muito clara sobre isso. Eu disse pra vocês já em alguns vídeos que o pecado original se chama crueldade. Foi o que Deus me disse. E... Esse sonho que eu tive, eu não vi as crueldades dele, mas isso estava dentro de mim enquanto eu corria dele. De madrugada. Com duas crianças. E... Era como se fosse algo que eu fosse descobrindo gradativamente, né? Depois de uma cegueira chamada paixão, né? De um casamento. É... Então as mulheres proibidas, elas sempre vão passar por isso. Por essa cegueira que é a paixão, que é a ilusão. E depois vão se descobrir dentro de um casamento com homens extremamente cruéis. E o que que é essa crueldade? E no meu sonho eram as piores assassinatos, torturas, gostar de fazer o mal, gostar de fazer o outro sofrer. E elas, como esposas, elas tinham que ser paisagem, sabe? E elas passam a ser proibidas a partir do momento que elas saem da posição de passividade, de paisagem. E começam... E começam... A... A reagir, né? É... Isso sem dizer... É... Então ela tem um poder, então... É... 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 Esse... Esse... Rei, né? Geralmente é um rei. Ele... Ele brinca com os sentimentos dela. Ele manipula ela. Porque ela tem um poder a ser despertado. É... Ah, é... A história é muito legal, né? Eu disse pra vocês que as mulheres proibidas são mães solas. Mas nem todas. Eu tava pensando que a... A Missandra, né? Que é a personagem principal do primeiro livro. Ela não é mãe sola. É... 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 Então... No livro, né? A lenda das mulheres proibidas. Esses reis que são tidos como heróis. Ali... É mostrado, assim... É... Um lado deles, assim... Mais verdadeiro, né? Que eles não são heróis, né? E o sofrimento das mulheres que estão ao lado desses assassinos. Né? Assassinos de muita gente. É... As mulheres proibidas, por mais que passassem algum tempo cegas, elas tinham tendência a se despertar dessa dormência coletiva e verem seus esposos os monstros que eles eram. É... 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 Então... Esse livro, ele fala muito de violência, né? É... É... Sobre... Um pouco já sobre a mansidão. Da maneira que eu vejo. Né? Que Jesus trouxe. É... É... E assim... Eu quero unir com algo. Não sei se vai ter muita conexão. Eu acho que tem. Porque... Eu estava assistindo um testemunho hoje. É... E... Esse testemunho, ele falava sobre desobediência. E a consequência da desobediência. E... Isso é algo que eu preciso ouvir mais. Ler mais. Entender mais. Para entender... Que... O... O que tem de certo e de errado nisso. Entendeu? Só que... Deus já me deu... A palavra. Né? Porque eu jorei sobre isso. E eu... É... Foi pouco tempo ali ouvindo. Deus me disse. Deuteronômio 28. A primeira parte. E segunda parte. Que é benção ou maldição. É... Que é a benção da obediência e a maldição da desobediência. Né? É... Só que eu venho tentando entender. Né? Por que que eu tô falando isso? Porque a história. Né? Essas mulheres. Elas passam assim. Por um certo sofrimento. Né? E... Enfim. Mas deixa eu falar sobre isso. Porque... Isso tá muito vivo no meu coração. Quero falar. Eu preciso entender. Muitas vezes. Quando é algo colocado no Velho Testamento. Se isso tem correspondência em Jesus ou não. Porque o que eu tenho percebido é que muita coisa é bíblica. Mas não é de Jesus. Por quê? Porque ele não copia. Né? Ele não... Confirma. É isso. Ele não confirma. Então... A Deuteronômio 28 diz que se você seguir o caminho de Deus. Cumprir os mandamentos. Você vai ficar rico. Você vai ter... A sua família vai ser grande. Você vai ter muitos filhos. Uma boa esposa. Um bom marido. Muitos filhos. Casa cheia. De animais. E você vai ter muita colheita. Muita prosperidade. Muitos empregados. E você vai emprestar. E não vai pedir emprestado. Quer dizer. Não vai precisar de ninguém. Mas as pessoas vão precisar de você. E N coisas. Né? Só que primeiro que isso não bate. Né? Tem muita gente que tem tudo isso. E é ateu. Ou de outras religiões que não acreditam em Deus. Ou acreditam em deuses estranhos. Que tem idolatria e tal. E... E a parábola do rico insensato. Ele mostra... Essa parábola mostra que esse rico insensato teve tudo do Deuteronômio 28. Da primeira parte que é da benção. E... E por que que foi para o inferno? Se ele... Se Deus o abençoou. Ele foi para o inferno. Então assim... Jesus ele não confirma Deuteronômio 28. Através dessa parábola. Porque Jesus ele não falava claramente. Ele falava através de parábolas. Então ele não confirma isso. Né? Por mais que seja lindo acreditar nisso. É o que Deus tem me falado. Não existe correspondência. Entre o material e o espiritual. Por mais que... Que se tenha dito, né? Que... Que você ligar na terra será ligado no céu. Sim, mas não existe... É... Alguém que tem cara de santidade. Não... Se você sair vitorioso em algo. Não significa que você está bem próximo de Deus. Pode ter... Você pode ter ganhado uma causa ou algo. Porque você foi... Injusto. Escondeu provas? Ou... Forjou provas? Ah, não sei. Entende? Você pode sim ganhar coisas através... Né? Da manipulação. E um dos assuntos, né? Do... Do livro é isso. Essa manipulação que... Que no caso, né? Se faz... É... Que a mulher proibida ela... Ela... Ela acaba sendo vítima, né? Porque existe toda uma lenda, né? Que ela desperta um poder... Enfim... É... Nesse testemunho que eu assisti... É... Estava falando sobre a desobediência. E a mulher que estava dando o testemunho... Ela sofreu por uma certa violência. Isso dentro de um hospital. Ela sofreu violência. No caso, era uma violência obstétrica. Ela... É... É... O bebê dela. O feto. E também o marido que estava ali. Né? Que foi impedido de participar do parto. E tal. As coisas. Mas foi uma... Nossa. Foi terrível. Que... Eu não sei. Eu acho que eu teria perdido a cabeça naquela situação. Sabe? Porque foi... A médica, ela foi muito cruel mesmo. Muito... Muito antiprofissional. Antiética. E... Parecia a satanás vestido de médico. Eu diria, né? Não era uma médica ali. Era o próprio diabo. E daí, nesse testemunho... A mulher diz... É... Ah, começa a justificar as coisas ruins que... Que a cometem, né? Inclusive dessa médica. Dizendo que ela estava em desobediência. Ou... Uma hora ela estava na igreja. Mas ela sentia que ela não estava completamente envolvida. Ou... Ela não estava indo à igreja. Né? E daí ela diz... Como consequência da desobediência. Ai meu Deus. Não concordo. É... É... Você nunca deve induzir as pessoas a acreditarem que elas, como vítimas, elas deram causa para isso. Entendeu? Eu... Nunca. Jamais. Nunca deu um testemunho desse. Por quê? Porque você está... É... Protegendo... Os cruéis. O algoz. Sabe? O estuprador. O... 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 O criminoso. Porque essa médica, ela é... É uma criminosa. Entendeu? De fazer isso em alguém que está numa situação de fragilidade. Né? Uma mulher que está parindo, que está tendo um filho ali. Entregue a vida dela e duas vidas ali entregues nas mãos de alguém. É... É um dos ápices da crueldade, né? Junto com o aborto. É... Então assim, quanto maior a fragilidade de alguém, aquele que é cruel, maior será cobrado. Entendeu? Todo tipo de fragilidade, né? Sei lá. Fragilidade intelectual, emocional, financeira. Não sei. É... Sempre que você tiver mais poder que o outro, mais... Lembre-se que Deus vai cobrar mais de você. Sabe? É... Se tiver um adulto e uma criança, né? Você precisa ter mais cuidado para falar com essa criança, para tratar essa criança. Enfim... Professor e aluno, né? E outros casos também, né? O esposo com a esposa, né? O esposo tem que tratar a esposa, segundo Efésios 6, eu acho. É... Segundo Cristo ama a igreja, né? Então assim... Independente da pessoa estar em pecado ou não. Na igreja ou não. Cumprindo os mandamentos ou não. Nunca... Deus vai... Afastar do agressor... Do criminoso. Não sei qual seja o tipo, né? De... Agressão moral... Enfim... A sua responsabilidade. É... É... Então... Deus, ele vai cobrar... Aquilo que está no teu poder. Aquilo que você fez. Aquilo que você pensou. Aquilo que... Sabe? A sua intenção. Nunca do outro. Né? Não é... Ai, não consegui ao culto, Domingo. Agora... Todos fiquem avisados. Ai, nem vou me colocar. Vamos colocar uma personagem. Pulana. Pulana não conseguiu ir ao culto, Domingo. Ou não tem ido já. Faz tempo. Se afastou dos caminhos de Deus. Agora... Todos fiquem avisados. Que podem fazer qualquer coisa com ela. Ou com ele. Não é bem assim que as coisas funcionam. Entendeu? Não existe isso. Ai... Caminho livre para... E ai... O mal... Ele fica ileso. Então... Qualquer um pode fazer qualquer coisa com essa vida. Que está justificado porque a pessoa não está indo à igreja. Porque a pessoa não está pagando dízimo. Não é assim que as coisas funcionam. Essa é uma forma... De novo... Tem muitos cristãos que acham que são cristãos. Na verdade eles são judeus. Entendeu? Porque Jesus não via as coisas dessa forma. Outra coisa... Nesse testemunho... O que eu percebi, né? Algumas coisas. Eu vou colocar junto aqui no processo de criação. Está tudo bem. Você entende que eu falo de múltiplas coisas. É... Que a mulher, no caso, ela... Ela se sentia culpada pela escolha de outra pessoa dentro da família. Né? Que estava se afastando de Deus. Só que... Uma das coisas que eu lembro... Uma das líderes que eu tive... É que me disse assim... Melissa, salvação individual. Eu lembro que na época eu fiquei assim brava com isso. Mas é verdade. É uma das coisas que Deus foi me mostrando. É verdade. Então sim... Você não pode se culpar pelas escolhas de outra pessoa. Né? Não deve. Não deve. É porque... Esse tipo de culpa não agrega em nada. Né? É... Seja quem for. Um filho, um neto, um pai, uma mãe. Né? Então sim... A escolha... É de... Cada um. É... Tem outra coisa desse testemunho que é bem interessante. É que... É que eu quero falar e tem um pouco de conexão com a história. É porque a lenda das mulheres proibidas vai mostrar uma paixão que ela é manipuladora. Sabe? E que a mulher proibida, ela se pega ali assim como... Ela foi isca ali. Sabe? Ela foi... É... É... Ela é usada. Né? Essa palavra ela é usada. E... O testemunho que eu estava assistindo, ele vem falar justamente assim, de uma paixão obsessiva. Né? Que é perigoso. Melhor que ninguém goste de você do que gostar dessa forma. Que isso... Né? Isso é doença, né? Isso não é amor. Como eu sempre digo aqui no canal, e eu acredito nisso, que o amor é algo que surge naturalmente. Você não pode fazer com que as pessoas te amem, né? Nem te respeitem mesmo. Porque... Tem pessoas que nunca vão te respeitar. Entendeu? Nunca. Jamais vão gostar de você. E... Tá tudo bem. Né? Você tem que se amar e se gostar e se respeitar. É... Então... Nesse testemunho... É... Existiu uma mãe que tinha um filho. Né? E... Esse filho estava tendo conversas... Com uma moça. Né? E essa moça... Brincava com ele. Né? Manipulava. E... Uma hora tratava bem. Outra hora maltratava. Né? Manipulava. Engraçado, né? Porque... Agora eu tô lembrando que... É... Inclusive nessa segunda parte, né? Que é... São outros... Outras descendentes das Mulheres Proibidas. São 500 anos na frente. Vai acontecer tudo de novo. Né? A manipulação. O sofrimento. Né? Uma hora parece que tá tudo bem. Depois... Enfim... E... Que ele causa um sofrimento proposital nela. E... Nesse relato, essa mãe repara isso e fica preocupada. Né? E... Que o filho começa a ficar depressivo, pensar em suicídio. Né? Tudo por causa dessa moça. E... A mãe tira o menino da escola. Ele é novo ainda. Né? Né? E tenta afastar os dois. Né? Mas ele continua falando com ela. Até que ele diz pra ela que não quer mais saber de Deus. Por causa dessa moça. Porque essa moça é de uma outra religião que faz sacrifícios de animais. Faz petiços. Tal. Inclusive, essa moça está sendo treinada para ser uma bruxa. Né? E... Daí a mãe chega a conversar com essa moça. Pedindo que ela se afaste. Né? Tentando proteger esse filho. É... Só que parece, né? Depois que o rapaz entende que ele realmente deve se afastar dessa moça. Que ela não faz bem. O afasta de Deus. Né? Nos caminhos do Senhor. E também... Enfim, não faz bem pra ele. Porque ele começa a ficar depressivo. A pensar em suicídio. Sabe? Tudo que é oposto ao amor. Né? O amor deveria fazer bem. E faz bem o amor. É... Esse livro, ele vem falar sobre isso também. Né? Muitas vezes, essas mulheres, esses relacionamentos tóxicos... São relacionamentos que não tem jeito. Né? Tanto que... É... O início delas é fugir. Fugir para a floresta. Né? Justamente por não suportar a crueldade deles. Por não conseguir conviver. E isso se repete. Então, nem todo relacionamento vai ter jeito nem em oração. Dependendo do tipo de pecado que o outro carrega. E a... Não vontade de mudar. Eu acho que até... Está escrito outro dia eu li. Que quando um deles é crente, o outro não é. Então, fica... Facultativo. É... Divórcio, né? A separação. É... E aí... Uma das coisas é que... Quando o rapaz se afasta, né? A mãe começa a ficar... É... Gravemente doente. Né? E ela entende que a moça... Por não ter aceitado, né? A separação. A moça nem gostava dele. Ela gostava é de brincar com ele. Né? Né? Nenhum. Porque se eu gostasse, eu não trataria assim, né? E... A mãe começa a ficar doente. E... Talvez porque essa moça soubesse que... É... Ela era um empecilho, né? Ela era um... A mãe era um fator de proteção. A mãe era um fator de proteção pro filho sempre. Né? E... E... E a mãe começa a ficar doente. Né? E essa moça, como... É... Uma aprendiz de bruxa. Talvez já fosse. Já tivesse terminado o seu curso. É... Assim ela via, né? Como a moça tivesse feito pra ela. Né? 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 Tentando atingir a mãe, né? Do rapaz. Né? 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 Essa história, ela não fala, né? Sobre esse tipo de trabalho espiritual, não. Mas fala sobre manipulação, sobre mentiras, violência, né? Violência... Abusos, violência sexual também. Poder, né? Muito. Ganância. E... E é isso. Então, as mulheres proibidas, elas foram vítimas, né? De reis assassinos. Né? De homens muito cruéis, manipuladores. Mas muito, muito, muito cruéis. Então, elas tiveram que ver muita coisa diante delas. Muito sangue sendo derramado. É... E sobre a questão de culpar a vítima, né? A questão da desobediência, né? É... As consequências que você vai ter não vão ser em relação à escolha do outro de mal. Olha quem tá aqui, minha vida. Então... É... Qualquer tipo de violência que você sofra ou de injustiça, a culpa não é sua. Estou aqui para dizer isso. Acredite nisso. Não se culpe. A sua culpa é sobre as coisas que você faz. Sobre as coisas que você faz. Né? É... Quer ver um exemplo? Eu tenho dito que o poder do ambiente é muito forte. O poder da massa, o poder da história, né? Eu não sei se você está desempregado. Eu não sei se você ganha pouco. Se você tem pouco estudo. Se o seu negócio não deu certo. Você faliu. Imagina que... Como muitas vezes eu olhei para o Brasil. Brasil, um país de terceiro mundo. Eu não. Eu não. Não, não, não. Não, não. Eu não. É. Você consegue olhar para o Brasil e dizer que ele é um país de terceiro mundo por sua causa? Porque você está desempregado? Porque você tem pouco estudo? Não. Isso não é tão simples assim Se fosse, né? Resolveria tudo ao Você arrumar um bom emprego Se formar, fazer uma pós Não é assim Isso é fruto de história Sabe? E não é da escolha do menor Isso é fruto da escolha De pessoas grandes Entendeu? Então Quando Não sei se você é casada Se você olhar para o seu marido Ele está te traindo Ele te bate Ele abusa de você Ele mente pra você Ele fala que está num lugar e está em outro Ele diz que é só uma amiga E não é só uma amiga Isso não é culpa sua Isso não é fruto de desobediência Isso é legalismo Entende? Cada um com a sua culpa Eu nem acredito em maldição Hereditária Porque Jesus não confirmou isso Pelo contrário Ele disse para o cego Você não pecou Para que ficasse cego Então ele nega a maldição Hereditária Então não se culpe do que estão fazendo contra você Entendeu? Se culpe das coisas que você está fazendo para o outro Porque é isso que edifica Né? E é isso Um abraço para você Bem aconchegante Deus te abençoe E Sempre que puder Eu vou voltar aqui Para falar um pouco Sobre Os meus processos de criação Tchau Amo vocês Se inscrevam no canal Curta o vídeo Boa noite Ou bom dia Boa tarde E até A próxima Eu creio Que Deus tem um grande propósito Na sua vida Um grande evento A se cumprir Na sua vida Então Mesmo que as coisas Estejam parecendo Meio soltas Meio sem sentido É Existe É Existe uma grande força Para que isso aconteça Que é a vontade de Deus É Não force Nada Não force Ninguém a gostar de você É Não se force A gostar de alguém E É Ore sempre Para que Deus te proteja Né? Contra todo tipo De ataque do inimigo Né? Contra inveja Né? Contra pessoas Que dizem que gostam De você Né? Como Essa moça Dizia que gostava Desse rapaz Que está repreendido Misericórdia Né? Mas existem pessoas Assim Né? Que usam de Forças externas Né? Até pagam Né? Então se ore 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 Muito E Peça para Deus Que as coisas Aconteçam Segundo a vontade Dele E É com uma grande Pressão Assim Sabe? É Que vai acontecer Na sua vida Né? Para aquilo Que Deus Determinou E grandes Coisas Deus Determinou Na sua vida Você É muito Importante Sabe? Muito 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 Deus Ter muito Carinho Pela sua Vida É Isso Não tem nada A ver Com poder Isso Não tem nada A ver Com dinheiro Entende? Eu Eu tenho visto Assim Uau Como que eu fico Impressionada Com um número De palestras De palestrantes Sabe? Sobre Como enriquecer Como E Isso tudo Leva a ilusão De que você Só pode ser feliz Se você Se tornar Um Mega empresário Se você Se tornar Famoso Se você Se tornar Rico Não Sabe? Eu não Sei Pode ser Que você Fique Rico Pode ser Que não Porque riqueza Não significa Felicidade Mas o que Deus tem É propósito Sabe? Pro Pósito Né? Ele tem Vários Chamados Esses Grandes Eventos Sabe? E que muitas Vezes Eu vejo Quando as Pessoas Estão Cegas Por dinheiro Por poder Né? Por esse Ah, eu quero Dar certo Na vida Na verdade Elas Elas querem Alimentar a aparência Né? Que é o que Jesus Dizia Vocês se importam Muito com a aparência Vocês com Um mosquito Engolem Um camelo Né? E você Começa A cortar Muitas vezes Pelo contrário Tudo que era Da vontade De Deus Pra você Você começa A cortar Para servir A um Deus Que se chama Mamon Entende? Tem muitos Cristãos Que acham Que são cristãos Mas na verdade São judeus Né? Porque Para os judeus Há essa Correlação Entre dinheiro E Deus Né? Se você não tem dinheiro Você não tem Deus Mas Jesus Jesus Ele vem Desbancar Tudo isso Entende? Ele fala Muito Da natureza Dos passarinhos Que basta Cada dia O seu mal Né? Você nunca Vê um animal Ai Eu perdi o sono Porque eu não sei O que eu vou comer Semana que vem Eu acho Que eu não vou ter O que comer Eu perdi o sono Não Você não vê E eles se nutrem A cada dia Eles tem que ir A caça Eles Sabe? Eles não sabem Se eles vão ter E no entanto Eles não perdem O sono Eles não ficam Ansiosos Entende? Eu costumo dizer Que os passarinhos Têm muito mais fé Que nós É E o ser humano Ele vai cortando Tudo Eu novamente Falando sobre Artificialidade Naturalidade E naturalidade Cortando tudo Que é natural Em troca Da artificialidade Né? Trabalha de segunda A sexta Daí começa Trabalhando sábado Começa Trabalhando domingo Também E cortando Todo relacionamento Familiar Relacionamento Do marido Com a esposa E Fazendo todo Tipo de concessão Para esse Deus mamon Enfim É isso Falei demais Tchau Até mais